Por favor, por favor Por favor, por favor Para minha filha, Sabrina Sabrina, para a minha filha Sabrina, para a minha filha Sabrina, para a minha filha Não chora Pode ir lá, ela vai tirar Sabrina, Sabrina 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 O Pedro, o Pedro, Sabrina Cadê o Carlos? Cadê o Carlos? Júlia 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 O que você é? Sabrinha 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 Aqui, Sabrina. Sabrina, Sabrina. Por favor, Sabrina. Sabrina. Quanto eu toque na foto, por favor? Sabrina, Sabrina, Sabrina. Sabrina, Sabrina. Sabrina. Sabrina, da minha filha! Sabrina, pois é por favor. Mas, assim você está na minha filha, спасибо, vale a pena. Buquem ripinha. Obrigado.